É um evento de alto nível, em função da qualificação dos seus participantes, e a gente espera que todos saiam daqui satisfeitos e levando um dever de casa para a sua empresa e para a sua equipe, a fim de facilitar e ampliar a implantação do Lean Enterprise. É um tema que está em voga, as empresas brasileiras realmente precisam melhorar os seus escritórios e torná-los mais produtivos, entendo que é um começo, um começo desse relacionamento com a produtária, e que vão ter outras, inclusive o meu LinkedIn já está recebendo pedidos do próximo evento, então é um tema realmente importante que tende a contribuir. E aí você ter um espaço desse em que você permite que pessoas de mais diversos ramos se acheguem, para a gente compartilhar experiências e trocar histórias de sucesso ou de insucesso também, para que a gente possa então crescer enquanto pessoa física também, enquanto pessoa jurídica, é fundamental. E parabéns à Produtari, toda a equipe aí por permitir esse espaço, esse evento aqui. Primeiro quero agradecer a Produtari pelo convite, acho que é muito importante a gente mostrar aquilo que a gente fez, para até inspirar outras pessoas, que veem que coisas simples podem ter um resultado gigante, e a Produtari tem aí uma excelente iniciativa, a gente gostaria de participar de muito mais eventos, e a gente estimular vocês a fazerem muito mais eventos nesse sentido, trazer a sociedade, porque ela vale para qualquer empresa, de uma pequena pizzaria a uma empresa gigante, não precisa ser uma multinacional para fazer link. Eventos como esse são importantíssimos, né, para o crescimento tanto pessoal quanto profissional, a gente tem a oportunidade aí de conhecer as experiências de outras empresas e outras pessoas, né, coisas muitas vezes diferentes daquilo que a gente está fazendo, por vezes são quebranças de paradigmas, então a vantagem de eventos como esse é que a gente consegue voltar para casa, para a empresa onde a gente trabalha, e logo de cara talvez já sair aplicando aquilo que a gente aprendeu no dia de hoje. E você pega e não fica só baseado numa teoria, você vê empresas que já implantaram, né, as iniciativas e os processos e os projetos, e até pela relevância do tema. Essa iniciativa é fundamental, é fundamental, as áreas de serviço e as próprias áreas internas das empresas vão se beneficiar muito e numa economia que não cresce, você tem que fazer o seu negócio prosperar aumentando a sua eficiência, né, então é fundamental. Eu acho fantástico, eu acho extremamente enriquecedor, O Produtário trouxe alguns expoentes, gente de notório conhecimento, palestrantes que têm muito chão trilhado, né, nas adoções e projetos de Lean, Six Sigma, e é quase um curso, né, para todos que estão aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto